Olá, eu vou fazer uma demonstração rápida agora de como criar um produto do zero. A gente vai entrar no criador de imagens, vai criar um mockup e vai subir para a plataforma. Esse é um método que qualquer lojista, qualquer seller da Dropprint vai utilizar para poder colocar a sua imagem dentro da sua própria loja. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site dropimagen.com.br colocar o usuário e senha e fazer o acesso. Com o acesso feito, você vai entrar na Home e aqui você vai escolher qual tipo de mockup que você vai querer criar. Nesse caso, a gente vai criar um mockup horizontal, de um tipo de quadro horizontal do modelo Express. O modelo Express, ele contempla dois tipos de moldura com cada tipo de moldura, quatro variações de cores, de tonalidades e na opção filete é com tecido canvas e na opção moldura padrão é com MDF, vinil e tem a opção de colocar ou não vidro em cima. Então, na opção horizontal, a gente vai cair nessas 15 opções que a gente tem. Eu vou escolher essa opção 11 e a gente vai cair aqui para fazer a personalização. A gente clica em personalizar agora, não tem custo e a gente vai fazer a edição dessa imagem. Então, a gente vai adicionar mais fotos. Essas aqui já são as fotos que a gente já adicionou recentemente. Clica aqui no canto superior, adicionar mais fotos. Seleciona a foto desejada. Eu vou adicionar aqui. Vou fazer a criação desse mockup. Então, ele vem aqui para a última opção. A gente seleciona ele. Preencher automaticamente. Você pode verificar que já é feito o preenchimento de todos os tipos de moldura com um clique. A gente vem na última opção. Confirmar. Li os termos de uso. Aqui você está falando que essa imagem é de propriedade sua. de responsabilidade sua. Finalizar. No fim desse processo, você vai fazer um download. Esse download tem 12 páginas da mesma imagem, porém com as variações de moldura. Feito o download desse arquivo, você vai entrar dentro da sua loja, do painel da sua loja. Vem em catálogo. Catálogo de produtos. E aí a gente vai escolher o mesmo tipo de quadro que a gente escolheu na hora de fazer a criação do mockup. Então, é um quadro express horizontal. Então, a gente desce aqui um pouquinho. Aqui já deu, liberou para a gente salvar o arquivo. Vou salvar na área de trabalho. Ele chama 11 over horizontal express. A gente vem aqui em criar, no quadro horizontal. A gente vai escolher o nome para esse quadro. Vai escolher o percentual de lucro. Nesse caso, ele tem um custo, o quadro mais barato que a gente tem, é R$28,08 hoje, no dia que está sendo gravado esse vídeo. Então, aqui, está com 0% de lucro porque eu não cliquei em aplicar ainda. Quando eu aplicar, ele vai colocar o lucro em todas as opções. Aí, o mais barato tem um custo de R$28,08 e aí, por aí, vai. Ele vai aumentando o tamanho, até ter um limite de custo aqui. O maior preço para esse tipo de quadro seria R$2.168,00, onde você teria um lucro livre de R$1.623,09. É o tamanho G, 1,35 por 1, com tipo de moldura padrão com vidro, na cor escura. Agora, as cores aqui não fariam diferença nesse custo. Agora, a gente vai clicar aqui embaixo e adicionar aquele PDF que a gente baixou lá no Drop Imagem. Achei ele aqui e venho, clico em Criar. Esse processo demora cerca de 30 segundos. Assim que esse processo de 30 segundos concluir, ele já vai estar pronto no front do seu site.